Música Que a nação vai em você Música Você encontrou Com meus alentos azendo Você me ensinou Que o importante é a minha vida Que o importante é a minha vida Que o importante é a minha vida Música não importa O importante é a minha vida Que a nação vai em você 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 Pular melhor aqui, um corazinho de fundo Minha letra é muito forte, se quiser eu não mudo Tem que ter refor, o refor repetir, repetir Da música vener, tem que ser sensível Eu sou minha, eu sou minha, eu sou minha Eu sou minha, eu sou minha, eu sou minha 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 A minha renda, 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 a minha renda A minha renda